humm, minhas cadeiras, su você ainda está na chamada? vai pegar sinal, né? gente, que marmota que é essa? eu estou no largados e pelados? uai, isso aqui é uma pintura rupestre, uai meu filho, eu acho que eu estou na idade da pedra faltei na aula, sabe? no dia eu acho que você me mandou nessa viagem só para eu sentir um pouquinho do gostinho do que vem por aí, né? ó meu filho, eu acho a gasolina que desce é mais barata não é possível pelo menos, meus crocs veem junto graças a Deus que não tem aqueles trens de dancete que tocam outra é insuportável o sinal, fedazunha tem mais alguém aqui? não evolui não, que deu merda o cruzeiro aqui ainda deve estar na série A pode mais que eu posso me deixar? estou querendo voltar já, eu estou ficando meio assustado eu deixei um pão de queijo no forno, estou com medo de queijo crime do céu pareceu um calangão aqui do tamanho de um prédio você é filho de quem? crime da parte Obrigado.